Olhem só, depois quando a gente diz aqui que a gente fala tudo esse monte de coisas sobre a sociedade, sobre que a sociedade ela gira em torno do que a mulher quer, do que a mulher deseja. São as prioridades das mulheres que movem as ações, tanto as ações estatais, governamentais na parte pública, quanto na parte privada. As empresas privadas também cumprem o que as mulheres querem. Então, ninguém escapa aí. Eu estava vendo, fiquei sabendo agora, que a Andressa Urati, ela está tirando mais ou menos, ela chegou a dizer que está tirando um milhão mais ou menos por mês. E está pagando um salário mínimo de pensão para o seu filho. Eu não sei ainda se o ex dela já entrou com um pedido de revisão. Isso teria que ter sido feito já há muito tempo. Ele não fez de bobo. Porque se são elas, a primeira coisa que elas fazem é entrar com pedido de pensão. Se separou, tem filho, pedido de pensão alimentícia. É de praxe. Não sei o que o cara ainda está moscando. Olha aqui, uma matéria que eu tirei aqui. Tem várias matérias aqui. Eu tirei uma só aqui para dar uma base de um texto aqui. Ganhando um milhão por mês, Andressa Urati dá salário mínimo de pensão para filho caçula, ex-marido de Zabafa. Tiago Lopes, ex-marido de Andressa Urati, quebrou o silêncio e revelou o quanto a estrela pornô paga de pensão para o filho caçula, Leon, de quase dois anos. De acordo com informações dadas pelo influenciador nesta quinta-feira, o valor dado pela criadora de conteúdo adulto é incomparável ao quanto ela ganha com seus vídeos gravados pelo primogênito, Arthur. É, os vídeos ainda são gravados pelo filho dela, o mais velho. O ex-marido de Andressa Urati tocou no assunto ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram. e uma pessoa perguntou o valor da pensão. 1.412. O resto só eu, o resto sou eu que arco com tudo, que é bem mais que a pensão. Em tom de ironia, ele acrescentou, para quem ganha um milhão por mês está bem compatível, não é? Olha, vocês sabem que eu sou contra a pensão exorbitante. Eu acho que tem que ser a necessidade da criança, tem que ter o trinômio aquele. Mas, há muito tempo, a justiça se baseia apenas pela possibilidade do pai. Por que do pai? Porque quase é sempre o homem que paga a pensão. Quando é o homem que paga a pensão, em quase todos os casos, é a possibilidade dele. Não interessa se a criança gasta mil reais por mês. Se o homem ganha um trilhão, ele vai pagar duzentos bilhões de pensão. E a mulherada dá risada. Aliás, é, dão risada, concordam. Bom, agora eu garanto que tem mulher aí dizendo, ah, agora está reclamando da pensãozinha, não sei o quê. Bom, o negócio é assim. Se vale para o homem, então tem que valer para a mulher. Se o homem ganha bem e vai pagar uma pensão exorbitante, então a mulher que ganha bem também vai pagar uma pensão exorbitante. Agora, o que não dá para aguentar são as mulheres bancando as desentendidas. Quando é o homem que ganha bem, aí ele pode pagar duzentos mil por mês. Agora, quando é a mulher que ganha bem, aí elas vêm com aquele papinho. Ah, agora você que está cuidando do filho, agora você está achando pouca a pensão. Eu nunca vi um homem que ganha bem pagar duzentos, trezentos reais por mês. Então, quer dizer, se tem mulher falando isso pelos comentários dessas notícias aí, está mentindo. O homem que ganha bem, ele paga uma quantia exorbitante de pensão. Quem paga duzentos, trezentos reais, justamente é o cara que não tem mais condições de pagar do que isso. Ele ganha um salário e meio? Como é que ele vai pagar mais? Agora, o cara que ganha bem, ele é depenado, é a pele arrancada, escalpelado, vivo. Então, seu ex-marido, Dandê Sorate, em primeiro lugar, você cometeu um erro em ter se envolvido com essa mulher. Mas já que se envolveu, entre logo um pedido de revisão para aumentar essa pensão. Mas, já adianto uma coisa aqui, meus caros. Conhecendo a justiça como ela é pró-mulher, essa pensão pode até ser aumentada. Mas como é a mulher que está pagando, não vai ser grande coisa. Agora, se eu fosse um homem que estivesse ganhando aí, por volta de um milhão por mês, vocês podem saber que o tombo seria muito grande. A paulada na pensão ia ser sem dó. Mas, mulher pagando, aí ela ganha um milhãozinho, mas veja bem, a criança não gasta tanto. Então, ela não precisa de uma pensão tão grande assim. Aí, volta, aí voltam, voltam, aqui é o outro inômio, né? Necessidade, possibilidade, proporcionalidade. Se é o homem, é só a possibilidade dele. Então, senhores, olha, mais um absurdo e hipocrisias das mulheres em comentários. É isso aí, meus caros. Eu estou tentando avisar. Eu estou tentando avisar que elas, na hora, pelo menos, na hora da separação, você vai realmente conhecer a sua esposinha. Aquela que você julgava ser a... Aquela exceção, ela vai se revelar. Ela não vai ter dó de você e ela vai depená-lo. Então, era isso aí, senhoras. Mais algo, mais um pouco da hipocrisia feminina. Precisamos ir colocando isso a público. Até mais.